E... se foram? Ok, rapaz? Ah, Deus. Achei que fosse por um silenciador nisso. Sully, você não tem senso teatral. Certo. Essa barulheira vai trazer os tiras pra cá. Vamos dar o fora daqui. Você podia ter pegado mais leve, Charlie. O que quer dizer? Mal te toquei? Você me deu uma cabeçada. Tá bom, tá bom. Me empolguei um pouco com o calor da hora. Você que disse pra deixar a coisa realista. Melhor ficar no lado dele. Ok, rapaz, fique ligado. Estão vindo na sua direção. Não os perca. Eu disse que ia morder a isca. Quanto tempo até eles perceberem que o deles é falso? O que importa? Fizemos eles aparecerem. Agora seguimos eles até o esconderijo. Você sabe que faz qualquer coisa parecer suja. Faço? Vamos indo. Vamos, anda rápido, Nate. Merda, que mentice. Por aqui. O quê? Vamos. Sério? Vamos, Charlie. Por que parou? Tá, tá. Tá bom, tá bom. Vai acabar logo. Tudo vai acabar logo. Tudo vai acabar logo. É isso, é isso. É, até que não foi tão ruim. Que merda você tem de errado? Nada, tô bem. Está bloqueado. Esperem, a gente pode passar por aqui. É, é, pode ser. Ou a gente usa um pouco de musco. Ah, tá aí uma ideia. A parede é alta demais. Aqui, vamos levar essa coisa pra lá. Deixa comigo. Se esforça aí, cara. A gente não tem a noite toda, porra. Valeu pela ajuda. Mexa essas bundas, seus preguiçosos. Beleza. Parece que a costa está limpa. Tem que ter mais cuidado com a cabeça, tá sabendo? Boa noite, rapazes. Tudo bem, querida. Ah, parece que o inferno cuspiu vocês dois. Ah, foi uma beleza, Chloe. Deu tudo certo. Você está quieto demais, o que está pegando? Ah, bom. Charlie pareceu se divertir um pouco demais, por meu gosto. Meus ouvidos estão unindo. Ah, pelo amor de Deus. Ajuda, se tiver alguma coisa entre eles. Parece que eu perdi parte da diversão. É, perdeu mesmo. Foi muito, muito... Instrutivo. É, engraçado. Tem algum problema? Ah, foi barbada. Tem certeza que não te viram seguindo eles? Sem chance. Então, em que porta se escondeu a Mary Poppins do mal? Atrás daquela ali. A verde. Eles chegaram há séculos e ficou escuro desde então. Acha que ainda estão lá dentro? Bom, eu não tirei os olhos de lá. E ninguém entrou. Nem saiu. Acha que isso é realmente necessário? Eles nem estão nos esperando. Não subestime esses caras. Eles não estão de brincadeira. Ei, a gente vai entrar e sair de um anzinho. Bem assim. É, tá certo. Mas qualquer problema, você atira primeiro e pergunta depois, beleza? Cara, eu estava muito tentado a só pegar aquela maleta lá atrás e caminhar. É, cara. Você é mesmo um cara de pau. Confia em mim. Isso não é nada perto do que a gente tem pela frente. Bom, na minha idade, é melhor um pássaro na mão. Entende? Eu não disse? Por favor. Só espero que você esteja certo sobre isso. Parece bem calmo. Acham que ainda estão aqui? Bom, a gente não vai arrebentar na porta da frente e descobrir. Bom, a gente não pode perder tempo ficando aqui. Vou procurar uma entrada e conferir. Os três fiquem aqui. Consegui. Está bem aí em cima? É. Foi mal. Não. Não. Merda! Merda! Vazio? Espera aí, pra onde eles foram? Vazio está na verdade, agora ele é um�o de homens, e seหมarem. Então, vaz! Vazio está na verdade! Vazio está na verdade! Reste de estúdio! Fiz grata! Vazio está na verdade! 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 Obrigado.